E aí, eu sou o Noylan, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal E hoje eu tô aqui no PKXD E pessoal, como vocês podem ver, o novo minigame Robot Arena Que tava paralisado durante um tempinho, finalmente voltou, pessoal E agora a gente pode jogar e fazer vários pontinhos aqui dentro do jogo E é claro, antes de eu entrar no minigame, você que tá vendo o vídeo, já deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu tô muito ansioso pra jogar isso daqui, combinado? Então faz isso tudo rapidão, porque não dói a mão e não cai o dedão E agora, vamos entrar pra jogar aqui, pessoal Olha só que legal, mano Eu ainda não configurei o meu robôzão do jeito que eu queria, né? Porque vocês podem ver que eu não tenho a quantidade de pontos necessárias aqui Mas ele tá com um item aqui, ó, que rouba a vida E esse outro lado aqui, taca aquele negócio que sai girando que a gente já viu Então, por enquanto, eu vou deixar assim Eu só vou mudar a pintura dele, né, galera? Porque eu quero uma pintura azulzinha, igual tava antes Então essa daqui, eu acho que fica bem legal E agora, galera, vamos pro minigame A gente ainda não sabe qual que é a combinação mais potente de todas Porque eu só joguei uma partidinha até agora, galera Porque sim, esse minigame tava bastante bugado Então eu só consegui jogar uma partidinha quando chegou a atualização E agora, eu tô pronto pra jogar outra aqui, galera Dessa vez, vai ter mais gente me ajudando E a minha missão desse vídeo é chegar na onda mais alta que a gente consegue, galera Eu comecei com o Ninda lá perto da concessionária E ele falou que chegou na onda 100 Ou seja, eu acho que o máximo que dá pra chegar é em 100, galera Mas eu nem sei se a gente vai chegar mesmo nesse tanto, mano Porque é tipo, muito, muito, muito difícil, não é mesmo? Então, vamos tentar aqui agora Como tem várias pessoas me ajudando agora Não vai ser uma tarefa tão complicada, né? Até porque tem muita gente Mas a gente vai se ajudando aqui, galera Eu tenho dois braços aqui Um braço, tá? Que é esse super item aqui E esse outro braço, galera Rouba HP Só que ele tem que ficar um pouquinho perto de mim pra roubar HP, galera Olha só Agora tem outros power-ups que a gente pode escolher Eu vou escolher aumentar o meu dano aqui, galera Porque quanto mais dano a gente der Mais rápido a gente acaba com eles Então tá começando aqui mais uma onda, galera Vocês podem ver que eu tô aqui na onda 2 E se ficar muito longo Eu já sei o que eu vou fazer, galera Eu vou dar um corte no vídeo E vou ver o máximo que eu consigo chegar Mas eu não sei se vai precisar, pessoal Porque do jeito que vocês estão vendo aqui Não tá parecendo que a gente vai ir muito longe, não, galera Porque eu acho que esse poder que eu peguei Ele não é tão bom Ele rouba o HP, pessoal Mas esse negócio de roubar HP Só funciona se eu estiver muito perto dos robôs, ó Quando eu chego bem pertinho deles Eu começo a roubar a vida deles Ai, ai, ai Tão me batendo muito Ah, mas eu roubo de vários ao mesmo tempo Olha isso, galera Mano, isso aqui é legal Tem um tempo de recarga Que demora um pouquinho, galera Mas não tem problema Porque a gente vai mantendo a distância deles Por enquanto a nossa vida não baixou criticamente Mas a gente ainda tá na onda 3 Então, wow Agora as coisas vão ficar mais animadas, galera Esses super robôs aqui Eles tacam um raio laser Que machuca Ai, muito, gente Vocês viram só Pegou na pontinha do meu pé aqui E já me tirou essa vida toda O segredo aqui, galera Pelo que eu já aprendi É ficar pulando No ar Não tem como nenhuma das balas Nenhum dos tiros Nem laser Pegar você E eles também não conseguem te acertar Então o segredo É ficar pulando Porque você ainda Consegue atacá-los Quando você tá pulando Pelo jeito Uma das meninas Que tava com a gente Já foi de base, galera E tá só ficando mais difícil Essas ondas Olha só A gente tá na onda 5 agora E já tá muito complicado Isso daqui, mano Olha só Um tanto de robô Vindo pra cima de mim Pelo menos eu tô conseguindo Roubar bastante vida deles A gente tem que ajudar Nossos amigos Porque se eles morrerem Aí não vai ficar muito bom não, galera Então eu vou ficar aqui Eu não vou me esconder E eu vou ficar sempre indo Pro combate Porque eu não quero que meus amigos morram E wow Tem um amigo meu Que tá com pouca vida Onde ele tá, hein? Ai, meu Deus do céu Não é possível Eu preciso ajudá-lo Tá bom, tá bom, tá bom Onde será que ele tá, hein, pessoal? Tá, ele tá ali em cima Na verdade era aquele ali Que tava com pouca vida Deixa eu ajudar ele aqui Ele não pode morrer O nome dele é Coelho Engraçado E wow Ele tá precisando muito de ajuda Não é mesmo? Não se preocupe, coelho Como ele não tem um negocinho De roubar a vida, galera Ele tá com pouca vida E olha só Ele tá quase indo de base, mano Não é possível Não é possível Não é possível Tá bom A gente precisa ajudar O máximo que a gente conseguir Ele tá com muita pouca vida Tá, deixa eu chegar perto dele ali Tá, agora a gente tá na onda 6 Esse daqui eu lembro Que foi o máximo Que eu consegui chegar Pessoal Um dos nossos amigos Já acabou indo de base aqui O que não é muito bom, né, galera? Mas a gente vai tentar acabar mesmo assim Só com duas pessoinhas aqui, ó Tá, deixa eu chegar perto Desse outro amigão aqui Que tá bem aqui Precisando de ajuda Você tá precisando de ajuda? Não se preocupe Eu vou te ajudar Olha só isso daqui Velho Eu tô com pouquíssima vida, tá? Eu vou ter que ficar perto deles agora Vou ter que tancar um pouquinho aqui agora Aí sai de perto, galera Olha só Ele tá tentando me atacar aqui Olha só Tá, eu tenho que treinar A vida deles, pessoal Eu tenho que dar um jeito de roubar o HP Porque é isso que ele faz Rouba o HP Tá, beleza Ou agora desvia Ai, ai, ai Eu roubei vida, galera Mas eu acabei tomando muito dano aqui agora Meu Deus, meu Deus Aqui tem muitos Aqui eu não posso brincar Aqui eu não posso brincar Olha só, olha só Ai, tá bom, tá bom, tá bom Por que eu não tô roubando vida aí, galera? Tá bom, tá bom Acaba com ele pra vir uma vidinha Ai, não tá vindo vidinha nenhuma, mano Tá Eu preciso procurar alguma vida aqui por perto Será que tem alguma vida aqui? Ai, meu Deus Alguém sabe de onde tem uma vida? Por favorzinho O meu robô está com pouca vida, galera Eu não sei se eu vou aguentar muito, não Ai, ai, ai Tá bom, aqui, ó Tá, se eu matar esses aqui Eu acho que eu vou ganhar um pouco de vida, né? Tá, eu espero que sim Tá, vida aqui, vida aqui, vida aqui Beleza Vida, 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 vida Tá, mas isso é muito pouco ainda Eu tô só com 20 de vida, galera Cadê aquelas vidas grandes, hein? De 50 e tudo mais Tá bom Tá, deixa eu dar uma volta por aqui Ai, olha o tanto de bola Tá, acaba com eles Não, ela acaba com eles Toma essa, toma essa, toma essa Beleza Será que tem alguma vida por ali? Ai, eu acho que não, galera Tá, deixa eu pular pra cá Ai, meu Deus Tá, meu Deus Tá, tem uma vida aqui Eu vou pegar essa vida aqui agora Beleza Beleza, peguei vida Mas a gente ainda tá com muito pouquinho de vida Tá, eu vou pegar aqui uma cura em 100%, galera Eu não sei se isso foi muito bom Tá, e agora parece que tá ficando mais complicado ainda, galera Onda 8 Como é que o Linda conseguiu chegar, galera, na Onda 100? Eu acho que a Onda 100 vai ser a mais impossível de todas Como é que vai ter tantas pessoas assim, mano? Tá, tá, ó Ó, quando eu fico pertinho deles Eu consigo roubar um pouquinho de vida Mas o problema é que eu tenho que ficar muito, muito perto E isso faz com que eles me batam também Então eu tenho que ficar perto, galera Mas não tão perto assim, ó Deixa eu pegar aqui um pouquinho Beleza Ai, eu roubei a vida dele, mano Eu não podia ter roubado a vida dele, velho Porque se ele ficar sem vida, galera Ai eu vou ficar sozinho E ele não pode Eu não quero ficar sozinho aqui, não Ai, meu Deus do céu Tá bom Deixa eu atacar mais um pouco aqui Esse poderzinho que gira Ele é muito, muito bom, galera Mas o problema é que ele demora pra carregar Mas quando ele ataca também Ele sai batendo em todo mundo aqui, ó Toma lá, ó Olha só o tanto que a gente matou de uma vez só Ó, beleza Deixa eu pegar uma vidona aqui Peguei uma vidona E agora, galera Eita, meu Deus Olha o tanto aqui Tá, deixa eu atacar aqui, ó Beleza Vou pegar todos esses aqui no meio Beleza Peguei mais um pouco Boa, galera Boa, galera Tem um robôzinho aqui Ele tá vindo pra cima de mim Meu Deus Que robô chato, velho Ah, é? Você que vai ficar vindo pra perto de mim? Então toma essa Toma essa Mano, eles batem de perto Eles são muito fortes, né? Ai, ai, ai Eles tão vindo pra cima de mim Sai de perto de mim Sai de perto de mim Beleza, galera Pelo menos me deu uma vida de 50 aqui Mais outra vida de 50 aqui Já vou pegar Beleza, peguei Beleza, peguei E agora acaba com eles, velho A gente tá quase derrotando a onda 8 E a onda 9 já começou, galera Eu acho que essa daqui A gente pode até tentar sobreviver Mas quando chegar na 10 Eu acho que vai ser super impossível, mano Tá, como eu já ensinei pra vocês, galera O segredo é ficar pulando e se movimentando Não pode parar de pular em momento nenhum Porque quando você tá pulando Você não pode ser atacado E nem alvejado Por nenhum disparo Isso é muito bom, galera Isso vai ajudar bastante a gente E olha, a gente consegue pular Roubando vida deles, galera Olha só o tanto de vida que eu tô roubando Ao mesmo tempo Isso é muito, muito legal Eu pulo e roubo vida de todos ao mesmo tempo Assim eles não conseguem nem fazer cócegas em mim Olha só isso daqui Tá, agora é a onda 10, galera Esse daqui é com certeza o mais alto Que eu já consegui chegar E eu não sei se desse daqui eu vou escapar Os robôzinhos vermelhos estão vindo pra cima de mim, galera Contra eles não tem como Eles são muito poderosos, olha só E eu não tenho velocidade suficiente Ai, acho que eu deveria ter um palco de velocidade Morri E não Eu não consegui acabar com eles Tá, pessoal Parece que o mais longe que a gente chegou Por enquanto foi o level 10 Mas eu vou continuar melhorando Porque como vocês viram Eu acabei de ganhar mais um pouquinho de parafuso Ou seja, eu posso tentar melhorar E ver qual que é a melhor transformação Pra gente fazer Bem aqui dos robôs mechas Então se vocês quiserem ver isso No próximo vídeo eu mostro pra vocês Tudo bem? Aproveita e já comenta aqui embaixo Qual foi o máximo que você chegou ali dentro do novo minigame Porque eu quero descobrir Combinado? E é nóis, pessoal Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E tchau E tchau